Atenção para o top de 5 segundos. Ayoshi, referência de qualidade. Visite o showroom Ayoshi. Conheça lançamentos e apartamentos decorados. Viva esta experiência na Avenida Madre Leone Milito, em 800 das 9 às 18, inclusive domingos e feriados. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. Empresas e negócios. Oferecimento. Maluí Hotel Resort. Uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda. Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. Olá, o Dia das Mães está chegando. E nós viemos ao Jardim Mall à procura de sugestões de presentes que vão encantar a sua mãe. É para este programa que eu convido você para vir comigo. O Jardim Mall fica bem no centro da cidade. E você encontra muitas facilidades. Aqui você encontra casas lotéricas, casa de câmbio, supermercado, caixas eletrônicos, salão de beleza, restaurante e várias lojas que vão oferecer boas dicas de presentes para o Dia das Mães e para você, é claro. O Jardim Mall tem amplo estacionamento onde você fica tranquilo para fazer as suas compras e passar bons momentos. Shopping Jardim Mall. Fácil mesmo, só aqui. Você já pensou que você pode presentear com muito bom gosto e charme, gastando apenas em torno de 30 reais? A Lely Jardim pensou nisso e aplicou descontos de 20% em saias, super na moda e também nas pachiminas. Acredita que tem pachimina que chega a custar menos do que esse valor que eu estou te falando? É verdade. Esse Dia das Mães você não pode deixar de vir aqui ao Jardim Mall e conhecer todas essas oportunidades. Aqui é Lely Jardim para você. Para sua mãe que usa óculos ou você quer que ela fique protegida com o óculos solar, você não pode deixar de vir aqui até o ateliê do óculos Jardim Mall. Olha só da Blass, que coisa mais bonita para sua mãe, que é clássica, charmosa. E agora para a proteção solar você tem menina bela. Normalmente você pagaria 200 reais, mas na promoção do Dia das Mães, 150 reais para esse presente ficar mais bonito ainda. Aqui no Blass, de 250 você paga só 215. Ateliê do óculos Jardim Mall. Aqui no Jardim Mall sua mãe vai ficar bonita de verdade. Aqui na Luxo Acessórios você encontra uma porção de sugestões de presente para todo o estilo de mãe. Desde maxi colar, braceletes, anéis com pedras naturais, brincos com pedras naturais a partir de 45 reais. Aqui na Luxo você encontra anel, olha que coisa mais linda, por apenas 20 reais. Não dá para deixar de presentear a mãe, não é? Luxo Acessórios, aqui no Jardim Mall. Toda mãe vai ficar apaixonada pelas coisas aqui da Carla Bilbao. Eu adorei a vitrine e em especial as promoções para o Dia das Mães. Olha só, calça montaria, vários modelos e o melhor, com desconto progressivo. Se você leva uma, tem 10%, duas, 20% e três, 30%. E olha os cardigans, vieram com preços excelentes a partir de 110 reais. E olha as estampas, os padrões, os bichos estão realmente à solta. E olha o novo formato do cardigan, um pouquinho mais curtinho para atender essa tendência da estação do inverno. Deliciosos, macios, gostosos. Carla Bilbao, claro, sempre pensando Jardim Mall. Olha, a bolsa é um acessório que complementa qualquer look, deixa a gente muito mais bonita. E a Carbono Bolsas já recebeu as novidades em bolsas para essa estação. E tem promoção já para o Dia das Mães. Olha, bolsas a partir de 50 reais e carteiras a partir de 10 reais. Você não vai deixar a sua mãe sem um presente querido agora, nesse dia tão especial. A Carbono Bolsas preparou tudo para você, aqui no Shopping Mall. Você está assistindo Empresas e Negócios. Aos melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. Aos melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. Aos melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. Aos melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. O Sinduscom mandou em fevereiro os projetos básicos e complementares para a reconstrução do Ouro Verde. Mas a Comissão Estadual de Patrimônio Histórico pediu cerca de 20 alterações. Alguns cálculos de fluxo de ar, de ventilação, de isolamento, a parte acústica em termos de cores de parede, cores de piso, de madeira. Rede Massa na reconstrução do Ouro Verde. O Bombonier Gramado já é tradição aqui no Jardim Mall. É o dia das mães, as famosas cestas que mãe fica esperando já, não é? A Leninha preparou cestas especiais para você poder demonstrar todo o seu amor e seu carinho para sua mãe. Quem que não gosta de um chocolate, uma bolacha, um biscoito importado? Olha aqui, as bandejas preparadas também, com preços, gente, muito legais. E aqui temos uma cesta maior, com mais produtos. E aqui na Bombonier Gramado, você faz a cesta de acordo com o seu bolso, com a sua vontade, com aquilo que você deseja de fato presentear à sua mãe. Bombonier Gramado, Jardim Mall. A adega Finesse possui em seus estoques uma grande variedade de vinhos e espumantes. E tem como sugestão para o dia das mães, dois produtos, que é este aqui, Fonte, Aste e também Clos Amador, Rosé, que é uma grande tendência agora, que caiu no gosto do brasileiro. E aqui na Finesse, você encontra produtos relacionados com a sua adega, tudo o que você precisa para ter uma ótima adega. Além, é claro, dessas bebidas maravilhosas, nacionais e importadas. E muitos acessórios também para a sua cozinha. A adega Finesse Jardim Mall. Aqui no Jardim Mall, tem mega salão mãos e pés, que vão deixar a sua mãe muito mais bonita e tem promoção. Pacote de hidratação da Keune, a partir de 320 reais, e você ganha um corte de cabelo. Botox capilar, de 180 por 120 reais. Mega salão mãos e pés, Jardim Mall. Qual é a mãe que não gosta de uma boa maquiagem e um bom tratamento de pele? Aqui na Farmácia Jardins, promoções na Paiô, em toda a linha Paiô, para deixar a sua mãe mais bonita, mais colorida. E pensa que é só isso? Não é não. A Farmácia Jardins pensou em tudo e colocou à sua disposição toda a linha da Roche-Posay e também da Vichy. São produtos de altíssima qualidade, para deixar a pele da sua mãe muito melhor, muito saudável e muito bem tratada. É assim, na Farmácia Jardins, do Jardim Mall. Existem embalagens que são verdadeiros presentes. Depois que você já circulou aí pelo Jardim Mall, escolheu o presente da sua mãe, traga aqui até a papel de papel e escolha a embalagem. Escolha a sua sacola, escolha o cartão adequado para esse presente. Olha, que caixas mais lindas com esse acabamento aqui para scrapbook. Essa com marrom e cor de rosa, está um luxo, gente. E olha, gente, são vários tamanhos, vários padrões. Você pode adequar perfeitamente aquilo que você imaginou para compor o presente da sua mãe. São sacolas, caixinhas, caixas maiores, com esse acabamento perfeito. E o melhor de tudo é que tem esse desconto de 10%, que é para agradar muito a você e melhorar esse presente para o dia das mães, não é? E você pode incrementar o presente com os cartões. Olha, que geniais, que cartões criativos, que vão fazer muito bem o acabamento desse presente que você escolheu. Com 10% de desconto, não é para perder, não é? Papel de papel, Jardim Mall. E assim, no programa de hoje, as sugestões para o presente do Dia das Mães com a assinatura Jardim Mall. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo programa de algum lugar dessa cidade. Até lá! Empresas e negócios. Oferecimento. Malu Hotel Resort. Uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda. Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí.